Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Duas Barras. E vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. No dia da República, 15 de novembro, quinta-feira, o município de Duas Barras foi fortemente atingido por um temporal à tarde. Aí temos imagens de ruas do bairro completamente alagadas. As informações que temos é que não houve feridos e não há registro de pessoas desalojadas. De qualquer forma, pelas imagens, o telespectador acompanha ruas completamente tomadas pelas correntezas, pelas cheias provocadas pelo temporal que assolou o município de Duas Barras. Vamos acompanhar as imagens impressionantes, meus amigos, minhas amigas telespectadores da Nova TV. Agora é que desce água mesmo, parou, ó, já está um tempinho chovendo. Vamos entrar lá no chacalho. Você está deixando o queirado, mãe. Você está deixando o queirado, irmão. Ai, não. Agora temos imagens de parte de uma rua que caiu, que fica no bairro Baú, em Duas Barras. A verdade é que a chuva vem forte esse ano, né? Já causou um caos no município de Macaé. Deslizamento causando a morte de várias pessoas no município de Niterói. Então, é importante estarmos atentos aos comunicados de alerta da defesa civil, a fim de que, no momento de comunicação e razão de um forte temporal, atenda os alertas e, caso você esteja em área de risco, procure um abrigo. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Basta você acessar.